Toda criança que acessa a internet é uma criança de risco. É uma criança em risco, tá? Não importa a renda de quem nos ouve, não importa. É uma criança em risco. Se ela não for monitorada adequadamente, ela está sofrendo gravíssimos riscos. Sejam bem-vindos a mais um episódio itinerante do Tronocast Podcast. E hoje vamos falar, neste episódio, de uma história incrível. Nós falamos no quinto episódio, quando recebemos a Casa Lara, um pouquinho da história de crianças que são recebidas e acolhidas em vulnerabilidade social. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer como isso funciona em uma escala global, através da Child Fund. Está aqui com a gente o Maurício Cunha, que é diretor de país, diretor do Brasil, da Child Fund, do Child Fund. Então, quero agradecer, em primeiro lugar, Maurício, a tua presença. Muito obrigado por esse tempo, pela disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Uma honra, uma alegria trazer para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos assistem, essa causa da criança em situação de privação, de exclusão, de vulnerabilidade, que é uma causa tão cara para Deus, no reino de Deus, tão importante para a sociedade como um todo. Perfeito. O que é o Child Fund? O Child Fund é uma organização que já existe há 83 anos no mundo, é mais antigo do que a ONU. Começou lá com o cuidado das crianças órfãs de guerra, guerra sino-japonesa. Depois ela foi crescendo, foi se expandindo, e ela chega no Brasil há 57 anos atrás. A gente está no Brasil já há um bom tempo. Nós atuamos com crianças em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade, em territórios de pobreza no nosso país. Então, nós estamos hoje em sete estados, alcançamos mais ou menos 150 mil pessoas. É um trabalho de excelência. O Child Fund foi eleito no ano passado a melhor ONG do Brasil, na área da assistência social, pelo Instituto Doar. Três anos também eleito a melhor ONG do Brasil na área da criança e do adolescente. Tem uma equipe muito séria, muito capacitada por trás. E nós trabalhamos, na verdade, aproximando quem precisa, que são as crianças em situação de extrema vulnerabilidade, de quem pode ajudar, que são os nossos doadores. O nosso principal motor que move os nossos projetos é o apadrinhamento. São padrinhos e madrinhas que querem apoiar uma criança que está numa situação assim. A gente fala, não podemos transformar o mundo inteiro, mas eu posso transformar a vida de uma criança em situação de pobreza e vulnerabilidade. Então, o padrinho ou a madrinha escolhe uma criança do Child Fund para acompanhar. A gente começa, os nossos projetos começam já na primeira infância, lá desde de zero a seis anos. Lá no território, a gente vai em territórios, às vezes, que nem o Estado consegue entrar. Por exemplo, lá no interior do Piauí, a gente está numa comunidade que está a dez horas de carro de Teresina, no alto sertão piauiense. Então, a gente acompanha essa criança, desde a primeira infância até chegar na juventude e se tornar um cidadão que conhece os seus direitos, que tem acesso a um emprego, vai ter curso de empregabilidade, de empreendedorismo. A gente trabalha com a criança e com a família. E o padrinho faz uma doação recorrente mensal que garante que essa criança vai ser atendida nos nossos projetos. Dessa maneira que a gente trabalha. Então, a gente tem aí hoje no Brasil, mais ou menos, 12 mil padrinhos e madrinhas que acreditam no nosso trabalho, que recebem constantemente o relato da própria criança. É a criança que vai dizer para o padrinho, para a madrinha, o que está acontecendo na vida dela. Ou seja, no Brasil, são 12 mil pessoas que apoiam diretamente as crianças. E eles têm algum vínculo direto com aquela criança, um contato com aquela criança e acompanham o desenvolvimento dessa criança. É isso? Exatamente. Eles falam com cartas, eles conversam, o padrinho pode mandar presente para a criança, pode visitar, sempre intermediado pelo ChildFund, porque aí tem uma questão também de proteção da infância. A gente faz essa intermediação, a nossa equipe técnica. E temos também 18 mil padrinhos internacionais que apoiam crianças brasileiras. O ChildFund hoje está em 24 países. Países de campo, se for somar todos os países que fazem parte do ChildFund International, são quase 70, são os países doadores. Então a gente tem muito padrinho americano, padrinhos alemães que também investem em uma criança brasileira. Isso é muito legal. Histórias lindas de transformação, de padrinhos que acompanharam a vida toda, a trajetória dessa criança, depois ajudaram essa criança que está no contexto de extrema pobreza a ir para uma universidade, a ir para uma faculdade, se formar, casaram, ajudaram, presente de casamento, e aí depois encerra o apadrinhamento, quando atinge uma certa idade, e esse jovem casa, e aí encerra o programa de apadrinhamento do ChildFund. Então são realmente histórias de vidas transformadas, muito bonitas, não apenas as crianças têm suas vidas transformadas, e as famílias, mas também o próprio doador. É uma experiência muito rica. A gente incentiva todos a viverem essa experiência. Inclusive muitos padrinhos e madrinhas têm filhos da idade da criança apadrinhada, e fazem disso também uma experiência pedagógica para os filhos. Olha aí o seu amiguinho, a sua amiguinha, e um acompanha a vida do outro, e é muito legal, é muito rica a experiência. Agora, como que vocês conseguem chegar na ponta? Como é a estratégia do ChildFund para alcançar essas pessoas, essas crianças, que estão precisando de alguma ajuda ou estão em alguma vulnerabilidade? Isso é muito legal. Isso acho que é um diferencial também do ChildFund. Primeiro a gente trabalha com uma equipe técnica, a gente trabalha com indicadores sociais. Nós temos uma parceria com o Núcleo de Inteligência Social, o NIS da PUC, de Belo Horizonte. Então a gente sabe onde estão as comunidades com maior vulnerabilidade por indicadores como IDH, vulnerabilidade à criança, renda, enfim. Então a gente vai para territórios onde realmente a pobreza e a vulnerabilidade existem. E nesses territórios, acho que é outro ponto importante do nosso trabalho, a gente não faz a intervenção direta, porque nós estamos lá, nossa sede é em Belo Horizonte, são realidades muito diferentes. A gente trabalha com uma organização parceira local, uma organização de base comunitária, vamos dizer assim, que conhece a realidade, que conhece o contexto. E é esta organização que vai atender diretamente a criança. Então nós transferimos os recursos para esta organização, nós acompanhamos, monitoramos o tempo todo, medimos o impacto, recebemos a prestação de contas do recurso, prestamos contas dos recursos. O ChildFund é extremamente transparente com a aplicação dos recursos. Se vocês entrarem agora no nosso site lá, childfundbrasil.org.br, está lá o nosso relato de sustentabilidade, que a gente fala, o nosso relatório, com a prestação de contas, onde o recurso foi empregado. A nossa equipe é super enxuta para quê? Para que o máximo de dinheiro possível vá para a ponta, vá para a criança. Então nós temos prêmios nessa área, o nosso relatório anual é dentro das melhores práticas de transparência e gestão do terceiro setor. Então a gente trabalha com indicadores sociais, com uma equipe técnica e com organizações de base comunitária que podem dar o melhor atendimento para essa criança, na área da saúde, na área da educação, na área da proteção da infância. E no nível nacional, nós também fazemos campanhas e mobilizações em torno do tema da proteção da infância, que é um tema seríssimo, gravíssimo no nosso país. A criança é o público vulnerável que mais sofre violências e violações de direitos no nosso país. Isso aí a gente tem muitas pesquisas que mostram isso, o DISC-100, a área da segurança pública mostra isso, no DISC-100 são algumas dezenas de milhares de denúncias de violência contra a criança anualmente. Então nós fazemos essa campanha também e agora a gente está fazendo também um, trazendo um foco especial para a proteção de crianças na internet. Muito legal. Isso também é hoje um espaço, um ambiente de extrema violência contra a criança. Por que eu estou falando isso? Talvez muitos que estão nos ouvindo têm filhos, são pessoas aí de classe média, que não sabem às vezes como proteger os seus filhos. Às vezes o filho está sofrendo uma violência na sala de estar da casa e o pai não está sabendo. Então a gente está chamando toda a sociedade para discutir também esse tema da proteção da infância na internet. Só queria passar um dado para vocês que mostra a seriedade desse problema da violência online, especialmente a violência sexual, mas não só. O Nick Mac, que é o órgão americano que faz o mapeamento, o rastreamento desse tipo de violência, já retirou do ar, nos últimos anos, 84 milhões de imagens de estupros de crianças, vídeos e fotos. A Europol desbaratou recentemente uma rede de 300 mil pedófilos. Então hoje a internet dá acesso, era algo que antes eles não tinham esse acesso, porque para você, eles teriam que ter material impresso de criança, e isso é crime. Então era uma atividade muito mais inibida. Hoje na internet não, eles não só têm acesso fácil, como trocam as informações, trocam esse material entre eles, com perfis fake, na Deep Web. Então é um crime transnacional, que envolve milhões de dólares. As crianças estão totalmente vulneráveis. Temos também rastreado muitos casos de conteúdo autogerado, que é o quê? Crianças e adolescentes que geram as próprias imagens e vendem, e famílias que filmam estupros dos próprios filhos e vendem. pasmem. Jesus, incrível. está muito grave a situação de fato, e a gente precisa conscientizar a sociedade. A criança, a gente tem uma frase que o pessoal gosta muito e explica muito bem, uma frase de efeito, é o seguinte, deixar uma criança sem supervisão parental na internet, é o mesmo que colocar ela num carro a 180 km por hora sem cito de segurança. Você está expondo essa criança a um risco extremo, você está levando essa criança a uma salinha escura com 4 bilhões de pessoas lá dentro. Qualquer um deles pode ter acesso ao seu filho, à sua filha. Então o Teatro Fã também está levantando essa bandeira da proteção, com foco na proteção online, para além dos projetos sociais que nós executamos na ponta. E aí tem dois lados, tem um lado da exposição dessas crianças e tem um lado delas consumindo na internet o que elas quiserem. Muitos estudos também sobre quanto que isso é prejudicial para a criança, essa supra-exposição a telas, essa geração infelizmente das crianças atualmente é a primeira geração na história que vai ter um QI menor do que o dos pais. Verdade. Porque inclusive cognitivamente elas estão sendo afetadas, o seu desenvolvimento, a sua socialização. Então é um tema realmente gravíssimo que a gente precisa chamar a atenção da sociedade. Perfeito. E a gente queria entender um pouquinho como foi o teu chamado. Como que chegou até o Brasil Found, desculpa, Child Found e como que Deus te chamou para essa história? É, eu venho de uma história de uma experiência com Deus na minha juventude, na minha adolescência. Eu me formei, sou engenheiro agrônomo, sou administrador, depois eu fiz mestrado, acabei de concluir meu doutorado semana passada. Que legal, hein? Uma comemoração. Parabéns, parabéns. Inclusive na área de política pública para criança, meu doutorado. Mas quando eu estava na faculdade, eu comecei realmente a sentir um direcionamento para trabalhar na obra missionária. E aí eu fui para o campo missionário, o campo transcultural, trabalhei, tive uma primeira experiência na Romênia, no leste europeu. E lá, isso há 30 anos atrás, imagina, depois de 70 anos de comunismo, tinha acabado de cair o muro de Berlim. Eu vi muita vulnerabilidade, muita pobreza. E interessante que eu vi isso em plena Europa, quando no Brasil é o que mais tem. Mas aí eu entendi que a minha vida, o meu chamado missionário, vamos colocar assim, era direcionado para essa área dos vulneráveis. E eu comecei a me apaixonar por esse tema dos projetos sociais. E acabei fundando uma organização há 30 anos atrás, que é o CAD, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, na periferia de Curitiba. Eu sou de lá. E a gente começou trabalhando com crianças em situação de extrema vulnerabilidade na periferia. O projeto cresceu, se desenvolveu, hoje está aí também em sete estados. Então, sempre foi por essa área de cuidado com pessoas em situação de vulnerabilidade. Foi a partir, de fato, de um direcionamento de Deus, de um chamado missionário, mas eu fui também me profissionalizando e comecei a entender também que a gente precisa fazer com excelência e precisa também incidir em políticas públicas. Porque tem uma hora que só você entregar serviços filantrópicos, vou colocar assim, não dá conta de tudo. Você precisa também atuar nas políticas públicas, nas questões estruturais. Então, com isso, eu fui eleito Conselheiro Nacional de Assistência Social como sociedade civil. Eu já ia todo mês a Brasília participar de reuniões representando o Cade, representando a sociedade civil para deliberar sobre a Política Nacional de Assistência Social. E depois acabei recebendo, inclusive, o convite para ser Secretário Nacional da Criança e Adolescente. Eu morei quase quatro anos em Brasília, eu cuidava da política, eu era a pessoa responsável pela garantia do direito da criança brasileira. Sensacional. Eu conheço isso, mas isso derivado do chamado missionário, isso que eu acho bonito, de você influenciar a sociedade a partir desse chamado. Então, eu conheço bastante essa questão da criança brasileira, quais são os problemas, quais os direitos que ela não está acessando, onde que estão os gargalos. E, recentemente, eu retornei ao terceiro setor, recebi o convite muito honroso de ser o diretor para o Brasil do Child Fund, que é essa organização de referência no mundo todo que trabalha com crianças e adolescentes. Então, esse é um resumão. Eu também tenho três livros publicados nessa área. O principal deles, para ser alguém que nos ouve e quiser aprofundar nessa temática, é O Reino Entre Nós, o nome do livro, Transformação de Comunidades pelo Evangelho, que é um livro da editora Ultimato, que já está, acho que na 14ª, 15ª edição. Muita gente compra esse livro, líderes, pessoas que querem trabalhar com projetos sociais numa perspectiva cristã. Então, são 30 anos, realmente é algo que apaixona, cada vez eu fico mais apaixonado por essa causa. A gente fala que a gente não está cansado, enquanto tiver uma criança sofrendo violência no Brasil, a gente vai continuar lutando com todas as forças para reverter esse quadro, fazer do Brasil o melhor país do mundo para ser criança. A gente crê nisso. Infelizmente, ainda estamos muito distantes disso. E chamar a igreja para essa batalha, a igreja e toda a sociedade, porque a igreja tem um superpotencial de capilaridade, de imobilização, a gente tem, a igreja tem a própria palavra de Deus, que Jesus coloca a criança no centro do reino. Então, para mim, para o Maurício, é inaceitável, na verdade, que uma igreja não tenha essa pauta como uma pauta prioritária, não tenha um projeto, ou pelo menos não apoia um projeto com crianças em situação de vulnerabilidade, porque o próprio Jesus, que ela segue, colocou essa criança no centro do reino de Deus. Então, é uma mensagem muito contundente que a gente tem para as comunidades de fé, mas não só, para toda a sociedade. A criança, não é só a Bíblia, a Constituição Federal também fala que criança é prioridade absoluta. Artigo 227, Estatuto da Criança e Adolescente, e a gente não tem feito isso como sociedade. É verdade, é bem interessante e desafiador o que o Maurício está trazendo, porque a gente percebe, tanto na realidade eclesiástica, nas igrejas, quanto na sociedade, a importância da criança. As igrejas que sobrevivem em médio, a longo prazo, são as igrejas que investem no Ministério Infantil. As sociedades fortes que a gente olha, quando a gente olha para um histórico de 30, 40 anos para mais, são sociedades que investiram nas crianças. E quando a gente olha para a internet, realmente, o Ricardo Agreste estava conversando aqui com a gente, que a internet é uma entidade e ela tem as suas finalidades e as suas finalidades não são nada saudáveis. E é incrível como a internet, ela, claro, ela alcança, ela influencia todas as idades, mas ela investe na criança e no adolescente. E quando a gente ouve o Maurício, é até interessante, porque a gente fica com medo e a gente pensa assim, nossa, Deep Web e tal, as coisas. Mas assim, a internet, ela cativa e ela vicia a criança ali pelos jogos, pelas coisas bonitinhas e tal. E quando a gente vê, ela já está ali online, conectada com um monte de gente e tal e os jogos hoje tiram fotos. Então, tudo isso é muito perigoso, né, Maurício? A gente percebe muito isso. Agora, assim, às vezes, eu acho que tem pessoas assistindo a gente, Maurício, que vê tudo isso e é claro, nós estamos falando de uma instituição que visa motivar, incentivar pessoas a cuidarem de crianças que já estão numa situação de vulnerabilidade, mas assim, dentro do teu estudo, do teu conhecimento, Maurício, o que que os pais, o que que as pessoas, os irmãos mais velhos, os responsáveis, o que que, na sua opinião, eles poderiam fazer para que as nossas crianças não caiam nessas armadilhas e para que a gente consiga nutrir uma sociedade um pouco menos nociva para as crianças. Entende a minha pergunta? Sim, entendo, sim. Isso aí é uma pergunta muito pertinente porque isso tem angustiado de fato as famílias porque a gente está numa geração onde os pais conhecem menos internet do que os filhos. Então, como que ele vai proteger se ele conhece menos do que a criança? Exato. Então, a gente, no mês de maio, o maio no Brasil, o maio laranja é o mês de proteção de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente fez uma campanha em maio. Estou falando isso porque você pode, lá no nosso site, se você entrar em Childe Fan Brasil, se você entrar lá tem uma aba maio laranja, lá tem três cartilhas que nós publicamos, uma para as próprias crianças na linguagem lúdica, na linguagem delas, palavrinha cruzada e tal, uma para educadores, professores, enfim, atores do sistema de garantia de direitos que a gente fala da criança e uma para os pais. E são dicas simples que a gente traz lá, mas que podem fazer toda a diferença. Então, por exemplo, antes de eu dar algumas dicas, reforçando o que você falou, a internet na cabeça da criança, tem alguns estudos que falam isso, eu não sou neurocientista, mas já tenho muitos materiais falando sobre isso, ela pode atuar como quase o efeito no cérebro, é quase como de uma droga, quase o mesmo que a cocaína. ela precisa ter aquilo, inclusive o TikTok, as redes sociais, os vídeos são colocados de uma forma, aqueles segundos que vão se renovando, a superestimulação do cérebro, aquilo vai viciando de fato, crianças e adultos. Então, é muito importante. Então, criança com menos de 13 anos não pode, não deve ter redes sociais, se puder jogar mais para cima, melhor. Nunca, jamais, expor fotos de intimidade da criança. Você não pode colocar pai e mãe onde o seu filho estuda, a rotina da sua família, porque tem gente que está correndo atrás, que está vendo isso. Uma foto do seu filho que você julga inocente, eu sei o que estou falando, pode parecer absurdo para algumas pessoas que vão nos ouvir, mas às vezes uma foto da sua filhinha, de sainha, o seu menino, de sunguinha numa piscina, aquilo vai para uma rede de pedofilia e tem gente que, pasmem, mas que vai ter prazer sexual com aquela foto. A gente pega, tem muitas fotos nessas redes que foram postadas pelos próprios pais das crianças e que estão circulando. Orientar o filho, nunca conversar com estranhos, aquele conselho de vó, sabe, de 50 anos atrás, não converse com estranhos, meu filho, você também não pode ter amigo e conversar com estranhos na internet. Se a criança tiver perfil de redes sociais, tem que ser privado. Existem softwares de monitoramento, pai, mãe, que você pode baixar no seu celular, você vai ter acesso a tudo que o seu filho vai acessar, inclusive, vai proibir determinados acessos dele, tá? Por exemplo, sábado, ou sábado, domingo, dia que você escolher, a criança não vai conseguir acessar a internet, é o dia da família, é o dia de brincar na rua, de brincar no jardim. Que legal. Então tem vários mecanismos, né? Eu quero rapidamente contar uma história de uma menina, isso me marcou muito porque eu tava no encontro global de combate à exploração sexual na internet, chefes de estado, União Europeia, fui no encontro em Bruxelas sobre isso, mas o que mais tava pessoal da indústria de comunicação, né? Apple, enfim, Microsoft, mas o que mais me marcou no encontro foi o testemunho de uma menina, de uma, hoje uma moça, né? Uma jovem, que de classe média, é uma família presente, uma família amorosa, uma família com instrução, essa moça tava acessando a internet com 12 anos de idade, 12, 13 anos, e uma amiguinha chegou, pediu pra ser amiguinha, começaram a conversar, a chat ficaram amiguinhas, até que veio o primeiro elogio, nossa, mas você é linda, você é muito bonita, eu até brinco, né? Eu falo, quem não quer ouvir isso, né? Na internet, a gente que é adulto, tem uma personalidade formada, tudo, a gente quer ouvir um elogio na internet, imagina um adolescente, e aí pronto, cativou, e aí começa, até que pede a primeira foto, ah, um amigo meu, não sei o que, ele faz book, não sei o que, manda uma fotinha pra ele, parece que ela tirou uma foto com os seios, aparecendo os seios, e depois, obviamente não era uma menininha, que estava do outro lado, era uma quadrilha, era um pedófilo, começou a pedir mais, mais e mais, a menina que inclusive tinha uma consciência, falou, não, não, chega, tchau, não quero mais saber de você, aí veio a primeira ameaça, se você não tirar outra foto, amanhã o outdoor em frente da tua escola vai ser a sua foto, então, o que é uma pessoa de 12 anos ouvindo isso, né? e aí as ameaças continuaram, resumo da história, eles descobriram tudo sobre a vida da menina, porque a própria família postava, a escola, a casa, enfim, descobriram o momento em que a criança estava sozinha em casa, foram até lá, e filmaram o estupro, e venderam a imagem, isso é mais comum, coisas assim são mais comuns do que a gente pensa, né? E aí ela conta toda a história dela, como ela inclusive tentou suicídio algumas vezes, a vida dela acabou, enfim, imagina depois contar para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe ainda acolheram, porque muitos pais, muitas famílias ainda rejeitariam, como é que você fez isso, como é que, enfim, e hoje ela é, ela superou, hoje ela é uma ativista pela proteção da infância online, meu Deus, toda criança, deixa eu falar uma coisa para quem nos ouve, toda criança que acessa a internet é uma criança de risco, é uma criança em risco, tá? Não importa a renda de quem nos ouve, não importa, é uma criança em risco, se ela não for monitorada adequadamente, ela está sofrendo gravíssimos riscos, os pedófilos, eles têm 200, 300 crianças como amiguinhos, uma, duas, três eles vão conseguir, então, o Child Fund levantou essa bandeira, porque é uma bandeira que a sociedade ainda conhece muito pouco, né? E as dicas são muito simples, né? De orientar, quando a criança tiver, ela tem que ter limitação de horário, não pode ser mais do que uma hora, então, aí você já vê como você está errando com o seu filho, tá bom? Não pode ser mais do que uma hora de acesso. Deixa eu só dar um recado para a minha filha aqui, bota aqui, por favor, Gabriele, Gabriele, esse recado é para você, Rafaela, Anabela, Itan também, tá bom? Olha o que o Maurício falou, vou passar esse episódio em casa para vocês assistirem. Máximo uma hora navegando. Nicole também? Nicole, por favor, aqui. Ricardo não está aqui, mas vou falar por ele, Helena, Olivia, então aqui, todo pai de menina, sabe, Maurício? Então a gente está... Para vocês, por favor, vai lá. É isso aí, gente. Tu falou desses aplicativos, acho que é legal compartilhar, não sei se tu tem o nome dos aplicativos que... Existem vários, depende também da empresa, para quem tem iPhone, por exemplo, a Apple tem um dela, aí tem questões mais técnicas, mas não é difícil de descobrir. Eu acho que o Maurício pode até nos ajudar depois e a gente colocar na descrição do vídeo. Acho que esse vídeo vai ser uma ferramenta para muita gente. Com certeza. E tem as cartilhas no site do ChildFan, olha lá, tem uma cartilha para os pais com outras dicas. Vamos botar o link das cartilhas aqui no vídeo também? Vamos, vamos colocar da organização, sensacional, que legal. Acho que isso que transforma, é quando pessoas se dedicam com ferramentas que transformam a realidade. E aí, nossa, nossa imensa gratidão, essa entrevista está sendo incrível, uma ferramenta de Deus para essa sociedade tão machucada. E a criança, gente, não pode acessar determinados conteúdos, e o problema é que a internet coloca todos os conteúdos à disposição dela no clique. Exatamente. isso vai ser, isso é uma violência para a formação psíquica de uma criança. Não sei se quem nos ouve sabe, você, por exemplo, levar uma criança a assistir um filme pornográfico, mesmo que não haja nenhum toque no corpo desta criança, uma pessoa menor de 12 anos assistiu um filme pornográfico. Não sei se vocês sabem, isso no Brasil é estupro, é tipificado como estupro, violência contra a criança. Não estou nem recorrendo aqui a argumento religioso, argumento jurídico. Isso dentro da doutrina da proteção integral, que fundamenta o nosso estatuto, é uma violência grave contra a criança, porque a criança não tem a formação psíquica para entender aquele conteúdo. Isso vai trazer danos, pode trazer danos para o resto da vida. Então, às vezes, ela não é nem uma violência, ela não é nem uma vítima ativa, ela é uma vítima passiva, vamos dizer assim, por ver conteúdos impróprios. E a responsabilidade de monitoramento é dos pais, é dos cuidadores. Perfeito. Maurício, o CTPI estar aqui no Congresso Ressurgência, o que isso representa para vocês? Alguns anos já, né? A gente está sempre aqui marcando presença, como o Thiago falando, porque, poxa, estamos falando aqui de um, talvez, dos eventos mais importantes da Igreja Brasileira, então a gente consegue acessar muitos líderes, como eu falei, o nosso sonho é mobilizar uma rede de igrejas centenas, milhares de igrejas que vão fazer uma aliança pela proteção da infância, né? A gente tem um, inclusive, um produto, vou colocar assim, para igrejas interessadas, que é o selo Igreja que Cuida, a gente oferece, a igreja recebe uma capacitação, enfim, depois, no site também tem disponível informação, como que a igreja pode ser certificada, então aqui no CTPI, a gente consegue acessar a liderança, uma boa parte da liderança brasileira, então é uma honra fazer parte desse momento aqui em Campinas. Perfeito. Mais uma coisa, uma instituição, né, que queira fazer essa parceria com o Child Fund, como que ela pode acessar? A gente conversava antes que vai ter um edital lançado agora no dia 12 de outubro, é isso? Isso, bacana, porque às vezes outras ONGs querem, né, ser parceiros do Child Fund, então a gente hoje não está abrindo para ONGs para projetos na ponta, né, de apadrinhamento, como eu falei, mas a gente vai abrir um edital, vai sair agora no dia 12, para organizações que queiram ser parceiras, então ela vai concorrer, né, a gente vai selecionar 10 que vão receber um recurso financeiro do Child Fund para justamente implementar projetos nessa área da proteção online de crianças e adolescentes, e que vão somar conosco na campanha do Maio Laranja, né, então as organizações vão poder concorrer, vai ter que, tem alguns critérios, né, para receber esse recurso do Child Fund, então vai estar lá disponível também no nosso site, ONGs aí, pequenas e médias, que queiram ser parceiras do Child Fund nessa causa. Perfeito. Drogo? Eu estou, cara, com, eu estou assim, impactado com as informações, com as notícias, né, mas também me sentindo muito grato, presenteado, essa entrevista foi, a gente, tem uma palavra que a gente fala muito, né, aqui no CTPI, é uma das palavras, uma das tags mais usadas, mas essa entrevista realmente foi muito relevante, transformadora, desafiadora para nós, então a minha imensa, nossa imensa gratidão ao Maurício, ao seu, e toda a equipe, a forma como você se dedica a essa missão, que é tão importante, que muitas vezes não é tão vista, né, mas que é importantíssima para a saúde da nossa sociedade, muito, muito obrigado. E sabe o que é legal, cara, a gente vê nos olhos do Maurício, o amor que ele tem pela causa, e quando a gente, ele transpira isso, e transpira isso. Então é isso, isso Maurício, que é o que Deus colocou na tua vida, o teu chamado, isso muda a história, não só a nossa aqui que está impactado, né, quem está nos ouvindo, nos vendo, mas de cada criança que tem sido apoiada e ajudada. Ele foi falando aqui, eu me segurei aqui umas duas ou três vezes para chorar, porque assim, não só pelo impacto, mas de ver o amor dele por isso, o quanto, assim, ele trabalha em outra área, mas, meu Deus, ele se dedicou, investiu, estudou, e atua de uma maneira e inspira toda uma equipe. Cara, muito, muito obrigado. Louvar a Deus pela tua vida. Que Deus continue te sustentando, te dando esse amor por essa causa tão importante. Eu que agradeço a honra aqui, obrigado por serem divulgadores também, me permitirem estar aqui, e é isso mesmo, é questão de chamado, de missão, é realmente estar na veia, e é isso, gente, vamos todo mundo aí fazer do Brasil o melhor país do mundo para ser criança. Muito obrigado. Você que acompanhou esse conteúdo super relevante, curte, compartilha, leve esse conteúdo para mais pessoas, que eu tenho certeza que pode transformar, assim como tem transformado a nossa vida, né Drogo? Com certeza. Aqui nessa mesa vai transformar a sua e de outras pessoas também. Muito obrigado, continua acompanhando o TronoCast. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau.